Começo esse vídeo fazendo um pedido para você, para que você divulgue ao máximo o vídeo. Eu não precisaria fazer esse pedido se eu tratasse agora aqui de fofoquinhas do Palácio Planalto, ataques, ele já teria uma divulgação natural. Como esse vídeo eu vou tratar de solidariedade social, a possibilidade dele ser pouco divulgado é muito grande, a não ser que você se sensibilize para isso, por conta do que nós estamos passando, e divulgue esse vídeo. Então eu começo com esse pedido. E se inscreva no canal, curta o vídeo e comente o vídeo. Por que eu vou falar de solidariedade social? Porque nós estamos passando justamente um período que exige isto. Quando o Brasil passou por uma crise exclusivamente doméstica, qual seja a crise, o racionamento de energia do segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, houve sim uma mobilização nacional. Uma mobilização nacional que foi, evidentemente, liderada pelo governo. O nível dos reservatórios da região centro-sul, do sudeste, principalmente Minas Gerais, diminuiu bastante. E o Brasil, se a população e a indústria, enfim, se não tivesse havido um esforço nacional de economia, de energia, o país teria, o país passou sim por uma crise. Aquilo, inclusive, aquele episódio foi crucial para que Fernando Henrique não conseguisse eleger seu sucessor em 2002. Aquilo ocorreu em 2001 e a economia não se recuperou mais. Não se recuperou mais ao ponto de possibilitar a eleição do candidato de governo, que foi José Serra, apoiado por Fernando Henrique. Pois bem, a crise teria sido maior se o governo não tivesse liderado o racionamento de energia. E, na época, a população se mobilizou muito. Houve uma mobilização não apenas porque o governo liderou isso, não apenas porque o governo previu determinadas regras de punição para aqueles que ultrapassassem um determinado consumo de quilowatt-hora, mas porque a população realmente se conscientizou daquilo no momento. Então, nós vemos hoje uma herança que ficou daquilo, são essas lâmpadas mais econômicas, lâmpadas brancas, que a gente vê em todas as residências, praticamente, no Brasil, que as pessoas adotaram isso. É claro que depois volta o consumo que era antes do racionamento, mas houve um esforço coletivo, a população se empolgou, a população foi às ruas, na época teve falta de lâmpadas econômicas, enfim, todo mundo agiu. Eu me recordo que em casa eu havia casado há pouco tempo, nós passamos a utilizar velas. Houve um esforço, as pessoas se sentiram parte de um todo, de uma nação, um ajudando a outra, e isso é importante. Vários países tiveram uma profunda experiência de guerra. Eu não sei se as pessoas já viram filmes, muitas vezes a Inglaterra é, digamos assim, a protagonista nos filmes, racionamento de carne na Inglaterra, um filme famoso sobre lá o sebo, um filme baseado em fatos reais. Nunca te vi, sempre te amei, de uma correspondência travada entre uma norte-americana e um livreiro de um sebo inglês, daquela rua Charing Cross, onde tem muitas livrarias e muitos sebos, e que ela mandava pacotes de comida dos Estados Unidos para a Inglaterra num período de racionamento de comida. Então, esses países, as suas elites e as suas populações passaram por grandes privações, e isso até foi importante para que elas não se polarizassem, obtivessem certo consenso. Hoje há uma hipótese bastante razoável que a literatura acadêmica trata, que a polarização não existiu no pós-guerra justamente por causa do extremo trauma da Segunda Guerra Mundial. Aquela foram os anos de chumbo, nazismo, fascismo, a repressão do comunismo, anos de chumbo com muitas pessoas mortas, perseguidas por nada, por disputas ideológicas, por disputas de ideias, muitas vezes. e aquilo, como um trauma social muito grande, fez com que aquelas elites de esquerda e direita não se polarizassem demais. E a sociedade também, elas reproduziam a sociedade. Hoje, como vivemos num mundo, eu diria até mimado, um mundo de abundância, as pessoas nunca viveram tão bem, eu sei que muita gente vai contestar essa minha afirmação, mas eu tenho dados sobre ela, esses dados são abundantes. A pobreza de hoje é muito menos pobre do que a pobreza do pós-guerra, ou do antes da guerra, ou de antes da Revolução Industrial. Para que você tenha uma ideia, no país mais rico do mundo, que era a Inglaterra, durante a Revolução Industrial, nada mais do que 10% da população vivia como pedintes, como mendigos, eles chamam beggars, eles viviam 10% do país mais rico do mundo. Isso são estudos muito bem fundamentados que mostram. Pois bem, voltando ao que nós estamos aqui, passando hoje, solidariedade social, é preciso que os jovens tenham total consciência, aí são os mais jovens mesmo. Na Itália, por exemplo, até agora não tem registro de nenhuma morte de pessoas com menos de 30 anos. Então, a gente fala da praia no Rio de Janeiro, que os jovens foram à praia, dispensados das aulas, mas em São Paulo, nos bares, os bares com mais jovens estão lotados. Por quê? Porque há essa informação, os jovens tiveram acesso a essa informação, de que o coronavírus não mata jovens, só que ele transmite. Existem coisas na evolução humana que foram fundamentais para a nossa sobrevivência. Vocês sabem uma, está muito bem documentado nesse brilhante livro do Jared Diamond, O Terceiro Chimpanzé. Uma delas é a menopausa feminina. Praticamente nenhum mamífero tem a menopausa, só em algumas espécies de masurpiais. Está tudo aqui, tá? É algumas poucas espécies de masurpiais, e a menopausa é no macho, não é na fêmea. Por que a evolução levou a espécie humana, levou a fêmea da espécie humana a ter menopausa? O que os biólogos evolucionistas, o que os sociólogos evolucionistas mapearam é que a longevidade era importante, foi importante por muito tempo, certamente quando não havia ainda a linguagem escrita para que fossem transmitidos os conhecimentos nas sociedades tribais. Daí a menopausa. A menopausa, o parto humano, é um parto muito mais difícil do que o parto de nossos primos, primos do reino animal, dos macacos, chimpanzés. O parto humano coloca muito mais em risco a vida da fêmea humana do que da fêmea gorila, da fêmea chimpanzé. Isso está documentado, isso está devidamente estudado. Então, por que ele coloca em risco? É melhor que a fêmea de nossa espécie tenha o parto só até uma certa idade. E daí vem a menopausa, e daí vem a importância das avós e dos avôs. A nossa espécie é uma das espécies que tem a maior longevidade, não só por causa da medicina, mas se nós tomarmos a longevidade em sociedades tribais, sim. Grande parte das mortes acontece por trauma. As pessoas na floresta, na savana, os seres humanos caem de uma árvore, é por trauma, grande parte por guerras. Porém, há longevidade, sim, nessas sociedades. Isso foi importante para que nós chegássemos aonde estamos aqui e agora. E por quê? Porque essas pessoas transmitiram o saber para nós, para nossas sociedades, as avós e os avôs. Então, isso foi fundamental para a nossa sobrevivência como espécie. Os jovens hoje, as famílias mais pobres hoje, como é que isso acabou se estruturando? Famílias com menos recursos, não só com menos recursos, mas nas sociedades nossas, latinas, avós e avôs cuidam das crianças enquanto pais e mães trabalham. Isso faz parte da vida, da solidariedade. Então, nada pior do que pessoas mais idosas ficando doentes para a estrutura inteira da família. Por isso que nossos jovens precisam, sim, ser solidários no momento do coronavírus. Eles precisam ser solidários com relação à possibilidade de transmitir a doença para os idosos, para os mais velhos, para os avôs e para as avós. Não cumpre que nós percamos essas pessoas precocemente de nossas famílias. O ministro Paulo Guedes, praticamente, criminosamente, falou ali Não, mas na China só morreram 5 mil. Essas famílias que perderam seus avôs e suas avós, esses 5 mil, provavelmente quase 5 mil avôs e avós, essas famílias irão sofrer, porque essas pessoas eram importantes, não apenas na transmissão de conhecimento, mas no cuidado das crianças que permitia a estruturação de uma importante rotina familiar. Então, eu estou trazendo aqui argumentos muito racionais e materiais, porque todos vocês, todos nós, já conhecemos os argumentos também afetivos e emocionais. Gostou do vídeo? Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Este vídeo, eu peço de coração, divulgue este vídeo mais do que todos os outros. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.